Jardim dos Jequitibás, terrenos a partir de 200 metros quadrados, com uma pequena entrada e financiamento em até 180 meses. Jardim dos Jequitibás, vendas, fone 3495 1555. Pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A3, Internacional e Novo Horizontino se enfrentaram no sábado pela manhã no Limeirão. Bola em jogo, aos 8 minutos escanteio para o Novo Horizontino. A bola veio perigosa, Diogo cabeçou, Carlos Carioca evitou o gol do time adversário. Logo em seguida outro ataque perigoso do Novo Horizontino com Pereira, que bateu com perigo para fora. Novamente Pereira veio assustar a torcida da Inter aos 18 minutos do primeiro tempo. Volta cobrada pelo Camisa 10. Carlos Carioca foi preciso ao desviar a bola para a linha de fundo. Melhor na partida, o Novo Horizontino foi em busca do primeiro gol. Aos 20 minutos, duas oportunidades foram criadas. Na segunda, Pereira aproveitou o rebote para fazer 1 a 0 para o Novo Horizontino. 3 minutos após o primeiro gol do Novo Horizontino, outro susto na torcida leonina. Escanteio cobrado. Guilherme, o zagueiro, fez o segundo gol da equipe de Novo Horizonte. 2 a 0. Tentando melhorar o time, o técnico Catanossi tirou o Leandrão e colocou o Bruno Sá na meia. Aos 29 minutos, o melhor ataque da Inter no primeiro tempo. Bruno Sá bateu e Uri defendeu. Bola para o centroavante Clênio, que estava impedido. Final de primeira etapa no Libeirão. Série A3. Inter 0, Novo Horizontino 2. Vencendo por 2 a 0, o Novo Horizontino voltou para a segunda etapa para administrar a vantagem. Já a Internacional Apática, pouco fazia para chegar ao gol adversário. Aos 12 minutos, a Inter chegou pela primeira vez e com timidez. Chute de Bruno Sá para fora. Aos 14 minutos, outro lance de perigo criado pela Inter. Na participação do lance, estava Doni, que tocou para fora. Aos 25 minutos do segundo tempo, falta para a Inter. Diego, o lateral bateu, com perigo para fora. O Novo Horizontino, vencendo por 2 a 0, foi dar o ar da graça no segundo tempo. Somente aos 29 minutos. E foi com Michel, que levou perigo contra a meta do goleiro Carlos Carioca. Aos 35 minutos, a Inter novamente no ataque. Kleber, lateral, fez o levantamento. Clênio tentou, mas estava desequilibrado o atacante da Inter. Aos 38 minutos do segundo tempo, Pereira decretou a vitória do Novo Horizontino. Marcando o terceiro gol. 3 a 0 para a equipe de Novo Horizonte. Final de jogo no Limeirão. Terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Inter 0, Novo Horizontino 3. Já são três jogos na Série A3, nove pontos em disputa, apenas três conquistados. E essa derrota de 3 a 0 para o Novo Horizontino. O que fazer para reverter toda essa situação, Carlos? Primeiramente, esfriar a cabeça, né, meu irmão? Os jogadores correram. É lógico que a gente tem que mudar um pouco a nossa postura jogando em casa. A gente tem que ser... Defender o prato nosso de comida, né, meu irmão? A gente espera que já a quarta-feira a gente possa dar a volta por cima, assim, como foi contra o voto poranguense. A gente ganhou do Alga Santa em casa. O duro que foi um apagão geral na equipe da Carioca. É, se você falar, tirar um ou dois, o resto, né, isso inclui todo mundo, eu também, todo mundo. A gente espera que a gente possa, né, segunda-feira na apresentação, conversar, ver os erros que teve, que foram muitos, para que a gente possa corrigir e buscar o resultado positivo na próxima quarta. E perder pontos em casa numa competição como esta, pesa no futuro? Com certeza vai pesar, né, meu irmão? Agora, esses dois, esses jogos, principalmente esses jogos que a gente perder em casa, a gente vai ter que ganhar de alguém fora, alguém vai ter que pagar essa conta aí, porque a gente não está nem pensando em cair, a gente está pensando em classificar e levar a Inter para a Série A2. Paulo, quando todo mundo pensava que a Internacional fosse obter uma vitória, frente ao Novo Horizontino, aconteceu uma derrota como esta e o time não jogando bem. É, infelizmente o nosso time não foi bem hoje. Cedemos muito espaço para a equipe do Novo Horizontino, o Novo Horizontino veio e jogou como se estivesse em casa. No começo do jogo, logo tomamos o gol, e aí você sai para cima para conseguir um empate, cede espaço e eles souberam aproveitar isso. Um time bastante veloz, um time bastante bem armado. E acabamos perdendo o jogo, mas agora é esquecer essa derrota aí, procurar acertar o mais rápido possível, porque o campeonato é um jogo em cima do outro, então não tem como lamentar. Então nós temos que acertar o mais rápido possível para que a gente venha conseguir a pontuação necessária para conseguir a classificação. Parece-me que quando perde em casa em uma competição como esta, que é a Série A3, tiro curto, jogo às quartas e também aos domingos, parece que o fado torna-se mais pesado, né? É, com certeza, né? Aí surge a desconfiança, surge a intranquilidade, e aí acaba que não acontecendo de campo, mas nós jogadores temos que assimilar o golpe o mais rápido possível aí, temos o jogo fora de casa, a gente tem que ir em busca dessa vitória para equilibrar as coisas, né? Aí fica como se tivesse uma vitória dentro de casa. Então nós temos em busca da vitória a todo custo, na quarta-feira para dar uma equilibrada, aí a gente continuar brigando para ficar lá na parte do meio, na parte de cima da tabela. Os classificados da Gazeta de Limeira são assim, rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet.